A Lojuca acompanhando com exclusividade a operação da Polícia Civil do DENARC, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico. A gente está vendo aqui este homem que acabou de sair de dentro de uma casa, ele foi preso agora, golaço então aí do DENARC, da Polícia Civil, prendeu este homem e apreendeu também uma arma de fogo. A arma está aqui ó, na mão do policial, mostra aqui por favor, mostra aqui por favor, a arma que foi apreendida, aqui também aí, munições utilizadas, esse colete também, esse casaco que foi apreendido com este homem, ele está sendo conduzido aqui no fundo da viatura da Polícia Civil. A gente está na rua Flor de Maio, bairro de Pernambuéis, aqui, só aqui neste local, mais de cinco viaturas aí da Polícia Civil. Operação pesada na manhã desta sexta-feira. A Polícia Civil, que trabalha com serviço de inteligência, já vem certo aqui, eles foram em várias casas aqui da rua Flor de Maio, acabaram prendendo este homem aqui também, apreendeu com ele uma arma de fogo. A gente já tem aí o nome deste homem que foi preso agora aqui, Eduardo Silva Carvalho de Jesus, é um material também que foi apreendido com ele, como eu falei, golaço então aí do DENARC, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que acabou de prender este homem aqui em uma casa, na rua Flor de Maio, bairro de Pernambuéis.